Finalizando a série de Big Five com análise de personagens de How I Met Your Mother, hoje chegou o dia dele, o grande, o incrível, o maravilhoso, Awesome Barney Stinson. Ao longo de nove temporadas, nós acompanhamos esse personagem criar mil e umas formas criativas de conseguir se dar bem na vida. Mas mesmo no meio desse monte de estratégia mirabolante, nós descobrimos que Barney é uma pessoa capaz de sentir empatia, capaz de se apaixonar, capaz de se decepcionar. Mas então vamos lá, quem é Barney Stinson? Além de servir como alívio cômico para a turma e para ser aquela personagem que serve para servir de contraste para com os outros personagens durante a série, você tem ali um cara que serve para agitar as coisas. Você vê que às vezes o Ted, Marshall e a Robin estão lá quietos no apartamento quando vê Barney chega com alguma ideia incrível, com algum desafio que ele precisa conquistar ou então simplesmente para sair, para conhecer pessoas novas. Nesse caso, você já vê que Barney é uma pessoa que provavelmente pontuaria muito alto em extroversão e abertura para experiências. Você vê que no quesito abertura para experiências, ele é aquela pessoa cheia de histórias. Ele é aquela pessoa que está sempre buscando novidades, ele está sempre buscando uma forma nova de chegar nas moças com quem ele quer ficar. Ele até criou lá o The Playbook para ajudá-lo a navegar no meio dessas invencionices. Você vê que qualquer instante ele está disposto a aceitar algum tipo de desafio, que nem o dia que ele decidiu aceitar um desafio de correr uma maratona. Foi na impulsividade, correu a maratona, acho que conseguiu até ganhar uma medalha e depois ele não estava conseguindo nem andar e ficou preso no metrô e voltando várias vezes, acho que no dia, né? E fez o... Ah, e é por isso que o Ted e a Robin perdem um avião nesse dia. Para você ver que ele é extremamente aberto para novas experiências, ao mesmo tempo ele é extremamente impulsivo. Ele faz as coisas sem medir as consequências. Ele é extremamente imaginativo na hora de conseguir chegar nas mulheres ou então para se divertir com os amigos dele. Ele até tem interesses artísticos, ele pratica mágica. Eu não sei se vocês sabem, vou abrir um parênteses aqui. O Neil Patrick Harris é um mágico. Ele é ilusionista, treinado, inclusive. Ele tinha parceria com aquele Penn & Teller, eu acho que é o nome daqueles dois mágicos bem famosos. Ele sempre está fazendo um truque de mágica em algum lugar. Ele canta, ele é ator, ele dança, ele faz mágica. O Neil Patrick Harris faz de tudo, gente. Ele é incrível. Eu tenho, inclusive, a biografia dele, que não está aqui comigo, mas ela toda interativa, ou seja, você está lendo uma parte da história da vida dele numa página e aí você tem duas opções. Você pode seguir para a página X, onde ele vai narrar uma certa situação, ou seguir para a página Y, onde ele vai narrar uma situação totalmente diferente, ou então até mesmo te dar uma receita de alguma bebida e tal. Então, eu acho que o Barney funciona muito por causa do Neil Patrick Harris. Eu consigo enxergar muito ali do ator, mas voltando aqui, a gente vê que ele tem sim certos interesses, né, por ilusionismo. Na juventude dele, você vê que ele teve alguns interesses um pouco diferentes daquele que ele apresenta ao longo das nove temporadas, né. Ele se apresentava como uma pessoa com um olhar mais sensível, até que aquela namorada dele terminou com ele e ele se engajou ali num dos planos mais maquiavélicos, acho que da história da televisão. E o cara teve a paciência de esperar todos esses anos para conseguir derrubar o rival dele, atuando como informante do FBI. Então, e voltando aqui, a busca por novidade, já sabemos, né, ele adora uma novidade, ele adora um desafio, ele gosta de tudo isso. É um nível, assim, de entusiasmo ali na extroversão dele também, que deve ser altíssimo. Ele é animador de festa, gosta de ser o centro das atenções, ele gesticula bastante, ele domina o bar. Quando ele está empenhado em fazer alguma coisa para conquistar alguém, ele é over the top, né, ele consegue ser extremamente exagerado. Extremamente entusiasmado. O Barney é aquele personagem que ele chega no extremo da extroversão, ou seja, às vezes ele pode ser entendido pelas outras pessoas ali no ambiente como uma pessoa inconveniente, ele tende a ser entrão. Tem até um episódio em que eles estão, acho que, em um casamento, em que o Ted e a Robin terminam o relacionamento deles, mas eles não querem falar nada, e o Barney está sentindo que tem alguma coisa ali, e ele fica entrando. O que aconteceu? A assertividade. Bom, ele é extremamente confiante, assertivo, defende as próprias opiniões com toda a certeza do mundo. Inclusive, isso está no vídeo currículo dele, que é uma das coisas mais over the top que a gente já viu. Ele é extremamente sociável, adora ficar com as pessoas, está perto de pessoas. Quando a turma está lá no inverno, não está querendo sair de casa, ele é o cara que vai chegar para tirar todo mundo de dentro do apartamento e levar para algum bar, para algum loft, para algum lugar. A agradabilidade. Está aí. O Barney é o que pontua menos em agradabilidade. Como nós vimos, o Barney atuou bastante como um player ao longo das nove temporadas. Ou seja, ele conquistava as moças lá no bar e depois passava uma noite com elas, mentia descaradamente e depois sumia. Aliás, você vê que o Barney mente bastante ao longo das temporadas, pelas mais diferentes razões. É mesmo quando ele está tentando fazer alguma coisa legal, ele está manipulando, ele está mentindo. Ele realmente não mede muitas consequências, ele não se preocupa muito com como as pessoas vão receber a mensagem que ele está passando, como as pessoas vão lidar com os comportamentos dele. Ele realmente tem muita dificuldade de ter essa empatia de forma geral. Censo de justiça também não. Ele tem umas posturas bem questionáveis ao longo da temporada. Ele está sempre muito focado em satisfazer os próprios interesses. Ele é crítico, ele é sarcástico com as pessoas. Não costuma ser muito altruísta, né? Inclusive, quando teve a briga do Ted e da Zoe pelo Arcadian, ele não pestanejou em pegar o símbolo lá, o leão do Arcadian, que seria um marco histórico ali na cidade, e botar no quarto dele. Então, ele não está ligando muito. Ele é extremamente individualista, tem uma certa dose de arrogância ali também, e não é lá muito sensível. Contudo, todavia, entretanto, estamos falando de um personagem. Então, quando se trata dos amigos dele, ele consegue ter bastante empatia. Ele consegue ter empatia com a mãe, ele consegue ter empatia com o irmão. Mas, no geral, de forma generalizada, você vê que o Barney é uma mistura complicada. O extremo da extroversão com um mínimo ali, com pontuação baixíssima em agradabilidade. Isso, normalmente, está associado a pessoas com traços narcisistas, por exemplo. Alguns estudos indicam que é uma combinação que, geralmente, está presente aí. Inclusive, a série brinca com isso, né? Ela levanta a bola ali. Tem um episódio que o Barney fala que o psiquiatra dele o diagnosticou com um transtorno da personalidade narcisista. Ou seja, que tem um forte senso de grandiosidade, dificuldade de regular a autoestima, não sente lá muita empatia, né? Dificuldade de sentir remorso, etc. Mas é aquilo, né? É uma série. Então, até que ponto isso não foi usado como uma forma de piada para levantar a bola para aquilo que muita gente já estava meio que observando nessa personagem. Mas olha só como é interessante. Nem tudo é 8 ou 80, né? O próprio personagem ali, por mais que ele seja bem caricato, ele realmente se importa com os amigos. Por fim, neuroticismo aqui, eu acho que ele pontuaria, né? Eu acho que ele deveria pontuar um pouco mais baixo, porque eu acho que ao longo das nove temporadas, menos se mostrou volátil no que tange às emoções dele. Ele tem uns períodos de crise ali. E a série meio que levanta a bola para uma questão de autoestima. que ele tem desde criança. Mas você vê que a mãe dele... Olha que interessante. Quando a gente fala de crenças sobre a perspectiva cognitiva, geralmente a gente levanta a questão das crenças negativas, quando se fala de transtornos ou quando se fala de algumas dificuldades que a gente enfrenta na vida. Mas crenças muito positivas, assim, de forma irrealista, também podem ser um problema, porque a pessoa não entra em contato com a realidade. Ela fica achando que ela é o supra-sumo de algo que ela não é, na verdade. E aí, a hora que ela se depara com a realidade, aquilo é um baque muito intenso. E isso aconteceu com o Barney na série. A mãe dele, durante muito tempo, mentiu para ele, falando que ele era ótimo, excelente em várias coisas nas quais ele não era, nas quais ele era normal. E, gente, isso é normal. A gente vai ser bom em algumas coisas e não seremos tão bons ou seremos muito ruins em outras coisas. Se você me botar para jogar futebol, eu vou chutar o ar. Eu não vou conseguir chutar nem a bola. E está tudo bem. Cada um com as suas características, cada um com seus pontos fortes, cada um com seus pontos fracos. Acontece que, ao longo da criação dele, a mãe foi inflando esse ego dele. E ele começou a se sentir incrível. Ele acha que ele é capaz de fazer qualquer coisa. O que acabou favorecendo essa postura dele extremamente extrovertida, exagerada, às vezes inconveniente. E aí teve um episódio em que ele entrou em contato com essa realidade e ele teve uma crise. Outra coisa que vale lembrar aqui na questão do Barney, é só fazendo um adendo, né? Falando sobre a questão de apego. Ele deve ter um estilo de apego evitante. Realmente, ele tem muita dificuldade de se conectar com as pessoas. Ele parece estar fugindo dos relacionamentos. Às vezes, ele quer, mas ele sente a dificuldade de se manter num relacionamento estável e seguro. Ele tem essa dificuldade. Pode ser que ele tenha tido questões ali da infância durante muito tempo. Ele não soube quem era o pai dele e depois a mãe dele falou que era um cara da televisão. E, no fim das contas, ele sabia, mas ele tentou manter essa ilusão durante um bom tempo. Então, realmente, ele tem uma questão de um apego evitante. Aí, depois, quando ele chegou na juventude, a namorada dele de longa data com quem ele queria ficar largou ele. Isso foi um grande trauma. Então, algumas dessas coisas podem explicar o comportamento do Barney que a gente vê na série, né? Uma pessoa extremamente extrovertida, grandiosa, que gosta de ser o centro das atenções, que gosta de realizar conquistas, que realmente tem crenças extremamente positivas sobre si mesmo e tem essa dificuldade de se vincular a uma outra pessoa em um relacionamento mais duradouro. É um tipo de pessoa que busca muitas sensações. Ele gosta de novidades. E eu acho que é por isso que o Barney é um personagem tão interessante, porque, por mais que ele seja aquele cara que se acha incrível, que seja um player, demonstra pouca empatia durante vários momentos. Ainda assim, a combinação consegue funcionar. Barney era sucesso. Eu acho que ele era uma das principais razões pela qual as pessoas continuaram assistindo How I Met Your Mother durante muito tempo e muita gente torcia pelo Barney. Muita gente torcia para que ele pudesse modificar alguns comportamentos que ele tem que são prejudiciais às outras pessoas ao redor dele. Só que a grande questão é isso, né? Os comportamentos dele e pessoas como ele tendem a ser prejudiciais para as pessoas ao redor, enquanto ele está lá se sentindo incrível. Muita gente torcia para que desse certo o relacionamento dele com a Robin. Eu era uma dessas pessoas. Eu acho que eles são os dois que mais saem daquela caixinha de relacionamentos convencionais. E eu queria ter tido isso na série. Eu queria que eles tivessem encontrado uma forma de funcionar fora daquele molde de família feliz que o Ted queria. Eu acho que essa é uma frustração de muitos fãs. Tanto é que para mim o final original, o final que funciona mesmo é o final alternativo que só saiu no DVD mas que eu acho que deve estar por aí no YouTube. É um final onde o Ted não fala que a mãe morreu. Eu acho que a série termina no momento em que está no casamento com a Tracy e mostrando uns flashbacks do Ted conhecendo a Tracy na plataforma. E aí nessa cena do casamento você tem o Barney e a Robin se olhando ali meio que se reconciliando. não que necessariamente eles vão casar de novo ter filhos, etc. Mas eu acho que eles conseguiam se entender onde as outras pessoas não conseguiam. Eu acho que essa é uma das grandes frustrações que a gente tem. Ele mudou algumas coisas nas últimas temporadas ficou com a Robin se casou com a Robin para daí no último episódio ele voltar a ser exatamente a mesma coisa lá das primeiras temporadas. E pior, né? Tem um momento que a Robin aparece lá numa festa e ele está dando em cima de todo mundo na frente dela. Por que fizeram isso? E o problema do Barney na série foi justamente isso. A série te dá essa mudança e depois tira. Assim. Sem nem te preparar direito. Ah, é... Poxa, lá vai eu falar do final de How I Met. Será que algum dia eu vou superar esse final? Mas de qualquer forma eu vou encerrar aqui então a minha série de Big Five sobre How I Met Your Mother. Lembrando que o Big Five ele não serve para a gente sair rotulando nada. Te ajuda a entender que algumas pessoas vão enxergar o mundo de uma certa forma e outras vão enxergar o mundo de uma outra forma. Ele serve como um filtro para a gente enxergar esse mundo e quando a gente entende um pouquinho sobre o Big Five a gente consegue entender um pouquinho das outras pessoas a gente consegue ficar até um pouco mais tolerante. Mas então é isso se vocês tiverem alguma opinião sobre Barney pode deixar aqui nos comentários e eu fico por aqui. Beijos. Tchau. 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 Tchau.